Venha o que tem fome, venha o que tem sede à mesa Graça e paz, povo abençoado de Deus, estamos mais uma vez felizes por estar vivos e juntamente com vocês Mais uma vez trouxe comigo aqui o Wesley, um grande homem de Deus que o Senhor tem nos alinhado Para falar das coisas de Deus, tem sido bastante edificante Eu quero compartilhar um pouco mais do conhecimento dele, daquilo que ele tem vivido em Cristo com cada um de vocês Amém meus queridos? Quando receber esse vídeo já vai compartilhando, já vai enviando para quantas pessoas você conseguir Para que elas sejam edificadas com as coisas de Deus E quero deixar prender a tua atenção nesse momento aqui, logo no começo da gravação já Quero dizer para você que tem o intuito de ir para o céu Eu quero dizer como o Capitão Nascimento falou, não vai subir ninguém Você vai entender o que o Senhor quer falar com nós nesse momento E aí Wesley, como é que estão as coisas? Tudo certo, boa noite Fábio, boa noite você que está me assistindo Bom dia, independente do horário que você vai assistir esse vídeo Acredito que vai ser muito edificante E cara, o Fábio já chegou na violência Já para prender a atenção do pessoal Que na verdade a cultura, a gente tem uma cultura muito enraizada na igreja Mas vamos lá gente, nós estamos falando do reino de Deus E como o reino de Deus, esse tema é um assunto tão complexo, tão grande É necessário que a gente gaste tempo nisso E o Senhor deu essa plataforma, deu essa estrutura hoje aqui da TV Cidade Para a gente abordar esse assunto que é tão relevante E que não é tão entendido quanto deveria ser Então semana passada nós falamos um pouco sobre alguns aspectos do reino E falamos sobre o que não é o reino Você que tem interesse, vai lá na TV Cidade Procura lá nossa parte 1 e parte 2 Que já estão disponíveis também E hoje nós estamos fazendo a parte 3 e a parte 4 Você pega um papel e uma caneta aí Nós vamos desenrolar aqui, amém? Semana passada então nós falamos sobre o que não é o reino Começamos a construir o que é o reino Falamos sobre uma mentalidade superficial do reino também Que foi implantada na igreja nos últimos anos E começamos um trabalho aqui Podemos dizer assim, um trabalho apostólico de desconstruir E construir de novo Deus chega para Jeremias e diz Eu te dou autoridade para desconstruir e para edificar Para derrubar e edificar Então nós estamos agora Fizemos um trabalho de desconstrução E começamos uma construção No vídeo, na parte 2 E agora vamos continuar essa construção Amém? Então nós falamos também sobre os aspectos do reino Sobre o reino eterno, o reino presente, o reino vindouro Falamos também sobre quais são Qual é o conteúdo desses 3 aspectos do reino Falamos que o reino eterno é Deus no céu agora Nesse momento Reinando sobre tudo que é espiritual em plenitude Falamos sobre o reino consumado Que é Deus governando o homem O homem governando a criação A plenitude do reino E falamos também sobre como viver esse reino Que é eterno e vindouro hoje Qual é o papel da igreja? Isso aí, qual é o papel da igreja? É revelar a majestade e a glória de Deus É revelar o domínio, o governo de Deus Eu gosto de dizer que o crente ele não é Ele não é, como é que eu posso te dizer assim O crente, cara A palavra crente, evangélico Já definhou, né Ela perdeu o seu significado Na verdade, nós não somos evangélicos Nós somos uma nova raça de homens Eu gosto de tratar dessa forma Então, nós falamos sobre Como viver o reino hoje Que é se sujeitando à vontade de Deus É abandonando o nosso governo pessoal Dê Senhor Eu renuncio o governo que está sobre as minhas mãos O governo da minha vida E eu entrego pra ti Ou seja, renuncio o livre-arbítrio, né Eu renuncio aquilo que Adão reivindicou Sim Uau Aquilo que Adão reivindicou no princípio Eu renuncio agora Ponto Tipo Adão não quis Adão disse Não quero me sujeitar mais ao Senhor Eu quero viver a minha vida Né Eu quero ser dono do meu próprio destino E hoje Quando a gente fala sobre Sobre reino presente Nós estamos Trilhando o caminho de volta E dizendo Jesus Eu abro mão Do meu destino Do meu governo Da minha vida Pra me sujeitar Pra que o Senhor faça o que o Senhor quiser Pra viver na total dependência de Deus Pronto O Senhor governa O Senhor é o rei Né E eu quero concluir ele hoje Antes de nós entrar nesse aspecto do reino consumado Que hoje nós vamos gastar tempo falando sobre isso Amém? Amém Quer concluir o aspecto do reino presente Que a gente vive hoje O que a gente está vivendo hoje Qual é a conclusão Da nossa vida em Cristo hoje Como eu faço parte do reino? O que denuncia que eu sou um Um cidadão do reino de Deus? O que denuncia isso? A maioria dos cristãos acha que o que denuncia Que alguém faz parte do reino de Deus É a Bíblia Embaixo do braço É isso Só pode ser isso Não é isso É a gravata É a camisa Por um tempo serviu É o cabelo lá nos pés Enfim É um aspecto externo É uma aparência Isso é Não Não é Nunca foi Serviu por um tempo talvez Né Mas não Não é isso É o que Isaías 26, 18 fala Um falso parto Né Sentidores de parto Fica uma gestação Superficial Mas quando vai gerar algo É vento Não gera nada A psicologia fala né Que as mulheres que querem engravidar muito Mas não Não suportam talvez o processo Elas engravidam do nada Sim De nada Engravidam de nada Então é exatamente isso Mas vamos lá O que denuncia que eu sou um cidadão do reino? Isso tem alguns aspectos né A legislação do reino está sobre mim né Jesus ele começa querendo curar de dentro Vocês ouviram o que foi dito Não matem Eu porém vos digo Que se você se irar contra o seu irmão Ou falar mal dele Você já o matou Então nós vivemos numa Num tempo Numa estação onde a igreja é cheia de homicidas né O homicídio está inserido dentro da igreja através da língua né O apóstolo Tiago ele diz assim Como pode a língua ser o menor membro do corpo Exato Tão pequeno E ele sozinho pode lançar o corpo todo no inferno Cheio de veneno Ele é venenoso Exato Então a língua cara Ela Né Existem algumas Alguns textos que falam que a palavra tem poder para dar vida E para matar também E é Isso é de fato Então por que eu uso esse exemplo? Porque Jesus ele está querendo construir uma nova Um novo entendimento de legislação De ordem Porque dentro de ti vai acontecer isso Sim Tu olhou ali E aí qual é Qual é o meu Meu posicionamento? É matar isso Antes de sair para fora Porque todo homicida Se irou primeiro Não sei se está me entendendo Sim Todo aquele que adulterou Primeiro ele desejou Sim Entende? E o princípio é É matar no princípio No caso você está colocando Jesus ele quer A lei do reino É diferente da Da Torá Em si Porque a Torá Ela trata externamente Se você for pego no ato de adultério Você é apedrejado Mas se você não for pego Tudo bem Está tudo certo Tu está entendendo? Eu posso seguir desejando Eu posso seguir Continuando Talvez até Tu está adultério Continuando Ninguém pegou Sim Agora Jesus não Jesus chega e diz assim Se você desejar Você já fez Caiu a casa Sem ninguém ver Uau Não precisa você ser pego mais Agora você é É o seu tutor Não precisa mais Se esconder dos homens E aí vem Entre os salmos Se eu subir aos céus Lá o Senhor está Para onde eu vou me esconder? Para onde eu irei? E aí Jeremias Ele é Violento Porque ele recebe Uma palavra profética Ele diz assim Chegará o tempo Em que Um não ensinará Mas o outro a lei A Torá Porque ela estará Dentro de vocês Uau Então agora a Torá Está dentro de mim O Pentateuco As ordens As ordenanças Estão tudo aqui dentro Estão interiorizadas Dentro de mim Deixa eu te fazer uma pausa E essa que a Torá Agora está dentro de mim Da gente A partir de Cristo Já é um princípio Que estava acoplado Lá antes das leis de Moisés Não era? Sim Perfeito Já estava no jardim Sempre esteve É isso que as pessoas Não entendem Na verdade a lei Foi criada para quê? Para as pessoas Conhecerem um pouco Que elas tinham coordenado Porque o sentimento Não estava sendo Vindado Quando eu falo da lei Quando falo sobre Por que a lei existe Que já é um assunto Para outro vídeo Mas eu vou dar uma pincelada Por que a lei existe Por que Deus deu a lei? Vai ver que antes De Deus dar a lei Aconteceu algo Que foi um divisor De águas Para que Deus desse a lei Moisés subia e descia Subia e descia E ele vinha e falava Assinta o Senhor Façam isso E o povo fazia E aí se levantou Um povo lá no meio Só que não foi intencional No bom sentido Eles não queriam Se submeter a Moisés mesmo Então eles falaram Por que só Moisés fala? Nós também queríamos Falar com Deus Por que só Moisés ouve Deus? Nós também queremos ouvi-lo Uau cara Olha só que Isso é algo bom Não é algo mal Só que os caras Que falaram isso Eles não falaram Porque eles queriam Conhecer a Deus Eles falaram isso Porque eles não queriam Mais se sujeitar a Moisés E queriam tomar autoridade É E aí Moisés fala Vocês querem ouvir Deus? Queremos Beleza Moisés sobe um monte e fala Deus, o povo quer te ouvir Cara, Deus fica alegre Uau Meu povo quer me ouvir Meu povo quer me conhecer Uau Uau Moisés Bota a galera no pé do monte Que eu vou descer Moisés desce e fala Vem todo mundo aqui Organiza o pessoal Deus vai descer E aí quando Deus começa a descer Quando Deus pisa o Sinai Quando Deus coloca os pés no Sinai A Bíblia diz que o monte começou a tremer O Sinai começa a estremecer E quando o Sinai começa a estremecer Ele começa a fumegar Raios, trovões e terremoto e tal E Deus está descendo, cara O louco é que quando começa a tremer e tal Moisés está aqui, ó Esperando a chegada Vem, meu amado, vem E o povo apavorado O povo começa a correr Vamos morrer Todo mundo vai morrer E eles chegam para Moisés Moisés Fale tu e ouviremos Mas não fale Deus Para que não morramos Aí para Deus está descendo Ele se contém E permanece na montanha E aí Moisés sobe Quando Moisés sobe Deus fala Pô, o povo não pode me ouvir Então Escreve Está aqui a Torá Leva Está aqui a lei Está aqui as ordenanças Leva Porque já que eles não podem se relacionar comigo Eu preciso dar uma regra Então a ideia de Deus nunca foi a regra Que Deus ia falar Com eles pessoalmente Eles não quiseram Então tem que escrever E verdade é, Fábio Que quando Deus fala conosco A nossa vida acaba Sim A partir do momento que você ouvir a voz de Deus A primeira vez A tua vida acabou Nossa Então Isso é pesado Sim E aí então Deus dá as ordens Dá as regras Mas a intenção original de Deus nunca foi dar regras Foi se relacionar O princípio do reino é relacionamento Né Deus sempre quis isso, cara Por isso que agora quando Ele dá o Espírito Ele interioriza as regras Já não tem mais agora um livro de regras Agora ela está dentro de mim Sim Né Então agora eu vivo espontaneamente as regras Entendi Sem precisar observá-las no livro de Levítico Em Deuteronômio Entendeu? Sim Em números Então agora eu vivo elas Espontaneamente Naturalmente eu vivo elas Dentro de mim Então, cara A gente precisa partir desse princípio Né Por isso que a gente canta aquela canção na igreja Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Subar no meu lugar É sobre isso que Que o Morada constrói aquela música, né É sobre nós agora não ter mais medo Mas subir a montanha Eu não preciso mais de um substituto Pastor Fábio Vai lá e ora por mim Fala com Deus por mim É o Staber É E a galera tipo Tá lá Deus levanta alguém pra falar comigo E Deus falando Eu quero falar contigo Meu Deus E é o que mais tem nesses dias, né A confirmação das coisas de Deus Através de pessoas Porque a falta do relacionamento Aí as pessoas se obrigam A terceirizar O relacionamento com Deus Através de pessoas, né Mas vamos voltar lá pro tema Tá Senão a gente começa Atos 1.8 diz assim Contudo recebereis poder Quando o Espírito Santo vier sobre vós E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Judéia, Samaria e Confins da Terra Eu vou usar esse texto aqui Pra falar sobre a perspectiva do reino presente Porque Jesus diz assim Permaneçam em Jerusalém Até que sejam revestidos de poder Quando vocês forem revestidos de poder Vocês serão minhas testemunhas Ser testemunha não é abrir uma apostila Não é falar algo Ser testemunha é se tornar uma mensagem Então vocês vão receber o Espírito com um objetivo Vocês serão revestidos com um objetivo Vocês se tornarão uma mensagem Se tornarão minhas testemunhas Se tornarão mini-cristos, né Por isso que é cristão Os cristãos é um pequeno Cristo E essa é a ideia de Jesus A ideia de Jesus nunca foi Que a gente se tornasse bom Com uma boa oratória A ideia de Jesus foi Se tornem uma mensagem E é isso que é o reino presente É quando aquele O apóstolo Paulo fala em Efésios 6 Aquele que roubava não roube mais Mas trabalhe De forma honesta E contribua pra aqueles que não tem nada Então tipo Agora O meu estilo de vida é transformado Quem vive o reino Tem um estilo de vida transformado Afetado E pra mim concluir essa parte Quando eu olho pro jardim Eu vejo o plano original de Deus Adão Sendo sacerdote Inclusive a gente vai ter Uma rede de homens Um culto de homens lá No dia 8 Quero te convidar pra estar lá com nós Lá também Vamos estar junto lá Nós vamos abordar esse tipo de assunto De tema Que é o sacerdócio do homem O homem foi criado pra ser Provedor Protetor E profeta Provedor Protetor E plataforma Né Esses são os aspectos Do homem redimido Do homem erguido Glorificado Do homem glorificado Então ele pra sua família Ele é Protetor Provedor E profeta Pra sociedade Ele é Provedor Protetor E profeta Então O meu encargo Como marido É prover o alimento Pra minha casa É proteger a minha família E dar destino pra eles Amém Sim Só que quando o homem cai O que acontece Deus chega e fala Adão onde tu tá Adão diz assim Eu vi que o senhor tava aí Tive medo e tal Mas quem te disse Que tu tá nu né Por que que teve medo Eu vi que eu tava nu Mas quem disse que tava nu Ah Deus Foi a mulher que tu me deu Aí me fez comer do fruto E tal E aí o que acontece O que que eu aprendo aqui É que Adão Em vez de assumir a responsabilidade Dizer eu errei Sim Como sacerdote da casa Ele diz assim Foi ela que ó Ele se omite Aquele que era pra proteger Ele se omite A omissão É a maior característica De um homem Que nunca nasceu de novo Inclusive Ele também já falha Na proteção né Exato No encargo dele de proteção Porque ele não protegeu A esposa Ele deveria se posicionar Entre Deus e a mulher Dizer me mata no lugar dela Sim E até a questão do pecado também né Claro Quando ela come o fruto Antes dela comer o fruto Ela devia estar protegendo ela Exatamente Não culpando a ela Exatamente Exatamente Não se submetendo Ao pecado que ela cometeu Sim Mas tipo Procurando Trazer remissão Pô ela comeu do fruto E disse o fruto é bom Adão o fruto é bom e tal Adão deveria ter dito Cara você pecou Não é Deixa eu remir você agora Deixa eu cuidar de você Isso Mas ele se submete Come junto Nossa hoje eu tava estudando Sobre remissão Meu Deus É um tema violento também Muito bacana Remissão é violento Então o homem caído Que era pra proteger Ele se omite O que nós mais vemos hoje Pelo menos Principalmente na minha geração São bebês de 30 anos São os homens que São filhos de barba São filhos de Que tão ali com barba Com 30 e poucos anos E ainda são os filhos da mamãe Os filhinhos da mamãe Cara é uma característica Do homem caído Essa é a natureza Dâmica possuindo o homem Nesse aspecto De hombridade Entende? Não quer interesse O cara não cresce Não vai Ele não vai crescer E quando ele sai de casa Ele não casa Com uma mulher Pra morrer por ela Como o Cristão Morreu pela igreja Ele acha alguém Pra substituir a mamãe Meu Deus Que forte esse negócio Ele não casou com a mulher Buscando Cara Sabe pegar na mão da mulher Assim Osso do meu osso Carne da minha carne Eu morro por ti É Agora minha mãe É minha parente Você é minha família Não Ele casa Sempre com plano B Se não der certo Mãe Tô aí Deixa o meu quarto aí Arrumado Cara É real É forte Mas o que é isso E cara A maioria dos cristãos Que tão me ouvindo Eu tenho certeza Que você que tá me ouvindo Aonde esse vídeo vai chegar Você é um desses Que saiu da sua casa E casou com alguém Pra substituir a sua mãe Você precisa se arrepender E se converter Meu Deus É necessário arrependimento Porque ainda A natureza adâmica Ainda te possui Homens de fato Homens de verdade Tipo Demoram pra sair Mas eles saem No tempo certo Na estação correta Não pensando em voltar Nunca mais Mãe Tô saindo da sua casa E eu nunca mais Vou voltar pra cá É forte Tu tá entendendo Custe o que custar Eu vou permanecer Eu vou vencer Eu vou me reinventar Na crise Então a ideia é essa Cara O homem redimido Se posiciona dessa forma O homem caindo Se omite Ele ainda quer Ele Casou sexualmente Com a menina Mas ele ainda É casado Emocionalmente Com a mãe Meu Deus Então ele dá o sexo Pra mulher Mas o coração dele É da mãe Por isso a nossa geração Fala Amor só de Então por que? Porque é uma geração Que ama as mães E odeia as mulheres Porque o homem Quer ofender a mulher Porque o homem Quer adulterar Pra ofender Pra Tu entende? Porque que o homem Agride a mulher Porque ele ainda Tá magoado Com o que ela fez Com ele no jardim Meu Deus Então é maldição Dei só uma palinha aqui Tem que ir lá na igreja Agora dia 8 de julho Pra gente continuar Mas Que evidências São essas São evidências Do homem Que tá caído Que não está inserido No reino de Deus Então O homem necessita Nascer de novo Fazer parte desse reino Pra ele se redimir Aquele que era pra proteger Se omite Não só isso Agride Pega um nenê Recém-nascido Estupra o filho A gente olha pra isso E pensa Nossa que algo incomum Mas não Na verdade não Na verdade Um homem que faz Um crime Assustador E truculento Na verdade Ele tá deixando A sua natureza Sair pra fora Aquilo que é natural Do homem caído Que é destruir Aquilo que Deus Mandou ele cuidar Tu entende? Sim Existe um aspecto Do reino Que se chama Graça comum O que é graça comum? É quando Deus Refreia A natureza adâmica De todos os homens Sejam eles cristãos Sejam eles ímpios Então Deus ele é misericordioso Ao máximo A graça comum É aquilo que a Bíblia diz O sol nasce para todos A chuva vem para todos Então Deus ele libera A graça comum Pra refrear A natureza humana A natureza adâmica Dá uma parada Dá uma diminuída Como juízo Romanos 1 diz assim Que o maior juízo de Deus Não é o inferno E nem o lago de fogo É quando Deus entrega O homem Para viver As suas próprias vontades Meu Deus O que acontece Quando um homem faz isso Ele não está fazendo Nada além De viver A sua vontade De ser Adão Então está vindo Para fora Algo que é natural Do ser humano Sim que está Quando o cara vai lá Assassina alguém Quando estupra uma criança Quando comete Crimes hediondos Nada mais é Que o homem natural Que existe dentro dele Por isso é violento Né Então O papel do evangelho É trazer o homem De volta Para o reino Para que Eles Para que essa natureza Adâmica Que existe dentro de nós Seja esmagada Pelo peso Da glória de Deus Quando o Espírito Santo Entra dentro de alguém Ele esmaga Ele destrói Toda a natureza adâmica Porque antes A natureza do primeiro Adão estava dentro de mim Agora a natureza do segundo E aí quando vem A natureza do segundo Adão Para nós concluir Essa parte Da perspectiva presente Aquele que era Destruidor Se torna Protetor Aquele que era omisso Se torna um homem De posição Um homem posicionado Aquele que Era Não provia Na verdade Ele era provido Agora se torna um provedor Não somente da sua casa Mas da sua igreja local Das pessoas Dos necessitados Ele se posiciona socialmente De forma adequada E aquele que Não dava destino mais Que ele estava omitido Acordando em posição fetal Enquanto a mulher Estava trabalhando Todo dia Ele se posiciona Como um leão E ele diz Não, eu preciso Eu preciso dar destino Para a minha casa A psicologia diz que Uma criança que cresce Sem o pai Gênero masculino Não consegue definir Quem ele é Na questão de gênero Não consegue definir Tem crise de identidade Não sabe quem é Na sociedade Não sabe quem é Na escola Não tem destino Agora uma criança Que cresce em uma casa Onde o pai e a mãe Estão ali Como um governo Ela sabe Para onde ela está indo Amém? Então Para nós concluir Essa parte do reino Presente é Quando nós estamos Inseridos no reino Nós somos restaurados Socialmente Na família E internamente Amém? Amém Para nós falar agora Sobre a questão Do reino consumado Que é Para mim É a minha paixão Falar sobre isso Eu vou ler Alguns textos aqui Para mim Chegar lá no reino Consumado Eu preciso passar Por isso aqui Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 Eu não vou ler Todo ele aqui Porque senão Vai ocupar Todo o nosso tempo Mas Mateus 24 É Jesus Ensinando É o sermão profético De Jesus Ensinando Sobre o fim dos tempos E a era vindoura Sim E ele vai falar Sobre uma ordem De acontecimentos Uma ordem cronológica Mateus 24 É a cronologia Do fim dos tempos Dita por Jesus É o que eu Costumo chamar De escatologia De Jesus É quando Jesus Define O fim dos tempos Onde inaugura O fim dos tempos Quando começa O fim dos tempos Irmãos É só uma pergunta Relevante Quando vai começar Quando começa O fim dos tempos É inaugurado Em Atos capítulo 2 O que Joel diz Em Joel 2.28 E será que Nos últimos Dias Então os últimos dias Eles iniciam Em Pentecostes Quando a igreja Está num pequeno Cenáculo E eles se tornam Cheios do Espírito E uma parcela De pessoas São tocadas Por aquele derramamento Então os últimos dias Iniciam ali Quando começa O Pentecostes Em Atos 2 E até os dias de hoje Nós estamos sendo Influenciados Por aquele derramamento Quando esse derramamento Alcançar A sua plenitude Então virá O fim de tudo Mas o fim dos tempos É inaugurado Em Atos 2 Então nós já temos Um ponto de partida Sim Em Atos 2 Começa aquilo que Jesus está falando aqui Sobre o princípio Das dores Qual a primeira parte Do fim dos tempos Da cronologia O princípio das dores O que é o princípio Das dores Jesus vai dizer Cuidado que ninguém Vos engane Porque muitos virão Em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão muitos E ele começa A discorrer E haverá guerras E rumores de guerras E tal E tal Mas pra mim Concluir essa parte Por que que Jesus fala E um dia nós vamos ter Que fazer aqui Um programa só De escatologia Fábio Sim Tá Hoje nós vamos falar De reino Mas pra mim falar Do reino Eu preciso passar Por aqui Né Quando Jesus fala De princípio das dores Ele está querendo Trazer algo Até o versículo 14 Até o 14 Até o 14 Os princípios das dores Isso aí Mas qual é a ideia De princípio das dores Jesus está fazendo Uma analogia De uma mulher grávida Né A mulher quando ela é engravida Eu tive minha filha Agora ela tem 6 meses Nasceu há pouco tempo E eu passei por isso Eu sei o que é Existem contrações Antes da criança nascer Que a medicina chama De contrações de treinamento Vai treinando o corpo O que que é a contração De treinamento É quando o corpo Produz uma contração Pra treinar o corpo Pra que quando as contrações Reais vierem O corpo Suporte Um aviso É um aviso Então O que são os princípios Das dores São aquilo que a medicina Chama de contrações De treinamento É a terra É a igreja É os santos É os homens Se preparando São dores De treinamento Que quando as dores Reais vierem Elas serão muito Maiores e reais Então quem tá meio Apavorado agora Com o que tem acontecido No meio da sociedade É só o treinamento É E outra coisa Pra nós Passar do princípio Das dores aqui Pra nós concluir Essa primeira parte Aqui do programa É Jesus fala Contração de treinamento Por quê Porque uma mulher Grávida As contrações De treinamento Começam a partir Do quinto mês Do sexto mês É uma dorzinha Fraquinha aqui Uma dor fraca Num espaço De tempo curto Aí dali Um Umas Duas Três semanas Dá mais uma dor Um pouquinho mais forte Com o tempo Um pouquinho Mais grande Só que conforme O tempo vai se passando Quando chega No sétimo Oitavo Quando chega no oitavo mês As dores Elas aumentam Em intensidade E o espaço Entre uma dor e outra Diminui Diminui Essa é a ideia Que Jesus quer passar Porque o que é O princípio das dores São as contrações De treinamento Os avisos O que é a grande tribulação As contrações reais O que é a vinda de Jesus O nascimento O parto É o nascimento É quando A alegria virá Então cara Conforme a hora De dar a luz Se aproxima As dores Aumentam A intensidade O espaço Entre uma dor E a outra Diminui Então O que que aconteceu Na história Desde Atos 2 Até agora São somente Contrações de treinamento O que que eu quero Ressaltar aqui É que na história Todo bom historiador Amador Que usa o Youtube E assiste os jornais Vai concordar comigo Que de 500 anos Para cá 500 anos atrás Por exemplo Dava um terremoto 100 anos depois Dava outro Dava uma catástrofe natural 80 anos depois Dava outra Dava uma guerra 200 anos Dava outra guerra Só que nos últimos 100 anos Nós tivemos Catástrofe Naturais Uma Atrás da outra Nós tivemos Duas guerras mundiais Que quase acabaram Com a raça humana O que que isso Aponta pra mim Que as dores Estão aumentando Em intensidade E o espaço Entre uma dor E a outra Está diminuindo Logo As dores reais Estão Na nossa porta Um pouco Estoura a bolsa Isso aí Amém? Uau Amém Meus queridos Permaneça conosco Nós vamos parar Que vamos encerrar Esse terceiro programa E vamos retornar Com o quarto Não vamos nem trocar de roupa Só vamos tomar uma beira Tá bom? Meu querido Permaneça conosco Eterno Que te guarde E te abençoe E resplandeça A face dele Sobre a tua face Amém?